No tag de volta aí galera, como a gente já sabe, o Grêmio tem um novo meio de campo, o nome dele é César Pinares e a gente vai acompanhar agora alguns lances deste meio campo que está chegando. É um jogador de 29 anos, como eu já falei, e é um jogador de muita habilidade, de bons passes, de boa finalização. Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês, antes eu peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal se vocês não conheciam ainda. Lembrando que os lances desse vídeo, alguns desses lances é do canal lá do Galo Futebol Notícias, foi ele que fez esse vídeo, até porque esse jogador já tinha sido especulado lá no Atlético Mineiro, mas o Grêmio então escondeu, conseguiu esconder por duas semanas essa negociação e agora de fato ele vai estar vindo aqui para o Tricolor. Então, bora ver os lances de César Pinares, o novo meia do Grêmio. Batedores de Falta também, tá certo que a gente queria um... A gente queria o Gaston Ramirez, né cara? Mas ele vai servir também. Ó aí ó, lembrem... Lembrem desse... Lembram, quer dizer, lembram desse lance? Pois então, foi o cara que chapelou o nosso Vanderlei na Libertadores e fez esse golaço, velho. Mano, e o pior é que quando esse cara fez esse gol no Grêmio eu pensei, mano, esse cara tem que ser do Grêmio, velho. Olha o gol que o cara me faz, velho. Não é qualquer um que faz um gol daquele, mano. Olha a categoria, ele sabe tocar na bola, ele tem o requinte, ele tem o tempo de bola. Ele é um jogador bem diferenciado, não é qualquer meia. Olha isso, cara. Olha os tapas que ele dá, mano. Ah, o cara é brabo, o cara é brabo. Na moral. Bate com a direita, bate com a esquerda. Como eu falei, cara, é um jogador rápido, habilidoso. Nossa, velho, eu tô muito iludido, cara. Eu tô muito iludido, mas... Esse jogador aí, mano, meu Deus do céu, cara. Ele no meio, Diego Tchurin na frente, Ferreira de uma ponta, Pepe na outra. Ai, 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 que eu tô vendo que... Eu tô vendo o título nesse ano, hein. Tô vendo mais título nesse ano, hein. Olha isso, meu amigo. Mano, mais de uma vez ele fez esse drible, hein. Carrega muito bem a bola. Ai, vai na venda! Cruzes. Ó, de novo ali, ó. Ele chama dois, chama dois na marcação, pronto. Pifô, já era. Cara, ele não é um jogador, ele não é um meia-franzino, tá ligado? Ele é um meia-forte, cara. Olha isso, mano. Ele é um metro... Tem um metro e setenta e seis, não. É baixo. Ele é forte, rápido, habilidoso. Vinte e nove anos, não é velho. Canhotinho, mais um canhotinho aí pro Grêmio. Outro que o Grêmio tava procurando era o Gaston Ramírez, né, que era canhoto também, né. O Gaston não deu muito certo. E, cara, eu vou ser sincero pra vocês. Esse Pinares me parece com mais... Não digo habilidade técnica, mas ele é... Olha isso, velho. Com mais vontade, de repente, cara. Não sei, cara. De repente pela idade, não sei. Ele me mostra mais imposição à frente dos adversários. É o que me aparenta ele, tá ligado? É o que me aparenta. É, esse é o César Pinares, galera. Vamos pra mais uns lances dele. Isso aí é do canal Verdecano. Verdecano, isso mesmo. Olha isso, cara. Manja pouco, hein. Manja pouco, hein. E já é acostumado a jogar com o azul, hein. Já é acostumado a jogar com o azul. Ai, 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 mano. Esse rolinho que ele dá aí, os girinhos do 360, meu... Olha isso, cara. Ele faz bastante isso. Cara, na moral, eu tô muito eludido, velho. Parou, parou. Olha isso, cara. O cara é muito habilidoso, mano. Vem que vem, meu meia. Vem que vem, meu meia. César Pinares. Ai. Esse aí eu já tinha visto no outro vídeo, lá. E ele bate com a direita também, é claro. A perna é a principal dele, é a esquerda, mas ele... Ele também joga com a direita, velho. Vai partir pra cima. Eita, nóis, vai. Pifa, esse aí também tinha aparecido no outro. Tem uma visão de jogo também incrível, né. Primeiro, quando me falaram o nome dele, cara, eu achei que era um jogador apenas, ah, um... Um cara estilo mais ponta, assim, tá ligado? Que o cara, ah, motorzinho. Mas que nada, velho. Ele é um motor, mas ele é um cara de habilidade. Ele é um cara de habilidade mesmo. Lá vai, então. Cobrança de falta. Cara, vai ser o nosso batedor de pênalti, descanteio de falta. Esse aqui, esse louco vai cobrar tudo que tiver aí no Grêmio, cara. Vai cobrar tudo e mais um pouco aí. Tem domínio, tem habilidade. Tem bom passe, tem bom chute, tem bom porte físico. Nossa, velho. Tem tranquilidade, tem calma. É um jogador que vai agregar e muito aqui pro time do Grêmio. Muito. Vamos lá, cara. Essa cavadinha aí, sensacional. Sensacional. Pinares. César Pinares. Quero ver os comentários de vocês, hein. O que vocês estão achando aí, pelo que vocês estão vendo, de Pinares. Eu confesso que eu conhecia ele mais pela Universidade Católica. E teve muitos lances aí que eu não conhecia. Mas eu já tinha visto alguma coisa sobre esse jogador. E confesso, cara. É um jogador muito bom. Muito bom. Quando jogou contra o Grêmio, eu falei ainda, galera. Eu acho que eu não falei aqui em vídeo. Mas falei comentando, acho que até com o meu pai, cara. Que tipo... Mano, o Grêmio precisa desse louco. Mano, olha esse chute dele, cara. Olha esse chute. Quando é que o Tassiano ou o Robinho vão acertar um chute desses? Nunca, né, mano? Nunca. Nunquinha. Demais, demais. É, galera. O vídeo vai ficando por aqui, então, mano. Peço que vocês se inscrevam no canal. Quem não conheceu o canal ainda. Deixa aquele likezão que isso fortalece demais. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Porque isso aí, mano. Dá aquela fortalecida monstra aqui no canal. Vamos que vamos. Quem sabe 300 mil inscritos qualquer dia. Vamos lá. Vamos que vamos. E espero que vocês gostem aí do conteúdo. Em breve, muito mais vídeos pra vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Fui.